5 da manhã, a Netflix liberou os episódios. Que baita profissional que é a Paula Carvalho! Que baita profissional! O orgulho da pena, meu! Tudo isso pra ver a série Stranger Things da pena. Ela quase terminou a série. Só por falta de tempo, realmente. Senão eu teria feito a maratona. Tô no quinto episódio já. Caramba, são nove essas, né? São nove episódios dessa temporada, já liberados a partir das 5 da manhã dessa sexta-feira. Todo mundo pode assistir. É muita expectativa, porque Stranger Things virou uma mania aqui no Brasil, né? Principalmente. Até os atores da série já disseram que no Instagram deles, o termômetro pessoal de cada um deles, é de que 70% dos fãs são brasileiros. Porque você sabe que brasileiro é aquela praguinha na internet, né? Que pega e nunca mais vai embora. É um público fiel, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai poder ver a continuação dessa saga, ambientada nos anos 80, então, criada pelos irmãos Duffer. Essas trilhazinhas... Putz, a situação demais, né? Na verdade, é um programa especial que a Netflix lançou junto com Stranger Things hoje. Porque como eles sabem que a galera tá muito engajada na trama, e Stranger Things dá margem pra várias teorias, eles criaram um segundo programa, chama Beyond Stranger Things, onde eles vão fazer entrevistas com a presença de atores, eles vão discutir temas do programa, e já tá também disponível pra assistir em sete episódios. Mas aí fica a dica, faz a maratona primeiro, pra depois assistir esse programa especial, senão você vai cruzar com spoilers, né? Porque eles vão comentar as coisas que aconteceram nessa segunda temporada. Então, primeiro você assiste a série, e depois esse especial da Netflix. A Netflix aqui em São Paulo também fez uma ação bastante interessante, convidou os jornalistas pra conhecer, a tal da Stranger House. Eles construíram cenários da série, realmente muito legais, na esquina do Oscar Freire com a consolação, uma casa estranha, digamos assim, a casa do Will, enfim, tem vários lugares ali da série, quem é fã vai pirar demais. Tem Demogorgon, tem os arcades que eles jogam no filme, muitas coisas legais, só que assim, eu entrei no site, as pessoas vão poder visitar, hoje abre a visitação, né? Pro público da casa da Stranger House, só que os horários estão lotados, com horário marcado, mas se você for entrar na fila, e por ali, disponibilidade, né? De encaixe, você vai poder conhecer também esses ambientes de Stranger Things. Ô, da Pena, você viu aquele post da nossa companheira de bancada aqui? Ela pede spoilers pros seguidores do Mundo Invertido. Ela quer fazer o complô do spoiler, a sociedade do spoiler. Ela é viciada nisso. Eu queria ter recebido spoilers. Eu não vou dar spoiler nenhum, podem ficar tranquilos, vou comentar só a entrada de novos integrantes pro elenco. Não, não dá pra dar spoiler. Não passaram o episódio de... Não passaram para os jornalistas... E passaram ontem pro... Isso foi o Mundo Invertido. Passaram para os influenciadores ontem e não passaram para os jornalistas antes de ontem. Então a gente, como vocês aí, teve que acordar cedo pra poder adiantar alguma coisa. A gente tem alguns atores novos nessa temporada, né? A gente já sabia disso, os nomes tinham sido divulgados. Então o Sean Austin, que é de Goonies, o Paul Reznor, que fez Mad About You, eles estão ali. É muito legal ver essas pessoas novas. Às vezes você não vai muito com a cara, né? De gente nova que entra num grupo que você já gosta tanto, ali dos jovens. Mas deu tudo certo. Não sei se é porque a gente já conhece tanto a cara desses caras que tipo... Ah, acho que já estava aí. Eu nem tinha percebido, sabe? Passou batido. Tem uma personagem especial que já virou minha paixão. É uma menina. A personagem dela chama Max. E é um adendo legal aí pra turminha que a gente gosta. Eles estão crescidinhos, maiorzinhos. Dustin já tem os seus dentinhos, Edgar. Mas continuam muito queridos, enfim, graciosos e tal. Sobre a trama, a gente sabe o que está no trailer. Que é isso que eu posso adiantar pra vocês. Eleven continua, quer saber mais sobre as suas origens. Will voltou do mundo invertido. Mas parece que não é bem assim. Ele ainda tem um probleminha pra deixar de vez esse mundo invertido pra encarar. Se você tem medo de assistir e ter esquecido coisas da primeira temporada, não tema, queridos, tá? Você vai ser lembrado. Os três primeiros episódios contextualizam toda a trama. Vai dar tudo certo pra você. A partir do quarto episódio, o bicho começa a pegar. Exatamente. E no primeiro episódio, presta atenção, porque ali tem uma pista de que a gente ainda tem muito pra saber e pra desvendar a respeito da trama de Stranger Things. Tá dada a largada. Maratona pra vocês. Eu acho que eu ainda gravo meu vídeo com toda a temporada hoje à noite. Porque pelo ritmo, né? Acho que vai dar tempo.